Olá, qual foi realmente o papel dos Estados Unidos no golpe de 64? Este é um dos principais temas da edição internacional desta semana na agência do Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, enviou ao Senado dos Estados Unidos um pedido de informações a respeito da participação americana naquele conturbado período da vida política brasileira. A decisão foi tomada na mesma semana em que Renan recebeu a visita do filho de João Goulart, presidente deposto a 50 anos. João Vicente Goulart pediu a Renan que o ajudasse a obter informações sobre o golpe nos Estados Unidos. Também está em destaque nesta edição a decisão da Comissão de Relações Exteriores de debater duas crises políticas internacionais, a da Crimea e a da Venezuela. Diplomatas e acadêmicos brasileiros e estrangeiros vão participar dos debates. Outro tema da edição é visitar o Senado brasileiro do presidente do Conselho Federal da Alemanha, equivalente ao Senado da Alemanha, Stephen Weil. Nós esperamos que você tenha uma boa leitura.